Atenção em soras para o top de 5 segundos 5, 4, 3, 2, 1 Sábado domingo que vem agora 9 da manhã Na TV Nordestina, canal 179 Na TV maior, canal 11.1 9 horas eu já disse Tem muito forró, tem alegria, tem poesia Poeta Gabriel Diniz vai estar com a gente E vai ter também muito forró com o Seu Branco Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha nem tem onde morar Quem não chora dorme com fome Mas quem tem nome joga prata no ar Programa Forró no Rancho Oferecimento Restaurante Rancho do Cowboy Na Fernandes Vieira em José Pinheiro Tantas premiações A credibilidade da entrega do seu prêmio Vinhedos do Vale do São Francisco Vinhos para todas as ocasiões E Hélio Filho Informática O maior estoque de PC para gamers da cidade Chegou o Recanto da Palmeira Residência Um recanto para quem quer viver bem Um condomínio fechado de apartamentos com infraestrutura completa Lazer Prêmio com Piscina adulto e infantil Área gourmet Academia Playground Salão de festas Salão de jogos Quadra poliesportiva de areia Espaço pet e muito mais Localizado próximo à TV Paraíba no bairro da Palmeira Com vista privilegiada de toda a cidade A 5 minutos do centro A 4 minutos da UEPB E a 5 minutos da Avenida Manuel Tavares Tudo isso com possibilidade de zero de entrada Subsídio de até 47.500 reais E parcelas a partir de 480 reais mensais Seu novo endereço está esperando por você Recanto da Palmeira Residência Segurança, transparência e credibilidade Tantas premiações Sorteando sempre fabulosos prêmios Carros, motos, smartphones E até dinheiro Muito dinheiro Com tantas premiações Você sempre ganha Tantas premiações A credibilidade da entrega do seu prêmio Com a garantia do sorteio Pela extração da Loteria Federal Venha, participe e ganhe Acredite na sua sorte Tantas premiações Porque sorte tem quem acredita nela Programa Pop Show com Eloy Brasil Oferecimento Hanicelli Corretora Realizando o sonho da sua casa própria Multimídia O seu maior parceiro de comunicação visual do Nordeste Campina Cocos Cocos no atacado e varejo Hotel Cairoz Faça já sua reserva Dantas premiações Sorteio de prêmios pela Loteria Federal Esse programa não é recomendado para menores de 14 anos E para apresentar o programa Ele está chegando Senhoras e senhores Com vocês Eloy Brasil Oi gente É só felicidade Meu povo lindo Que maravilha Nós estamos aqui juntinhos mais uma vez É isso aí É isso aí no sábado Eletrizante Um sábado de festa De muita alegria Pelo nosso Brasil afora E não vai ser diferente Com a gente aqui Nesse programa que é top Que é pop Que é show É isso aí minha gente Se prepara porque hoje tem animação Hoje tem festa Muita alegria E eu quero compartilhar com você aqui Fortes emoções Pode ter certeza E claro Antes de apresentar os artistas Que vão fazer a festa aqui no palco do Pop Show Eu quero agradecer Sentimento de gratidão a Deus Pela vida Pelo ar que respiramos Pela energia maravilhosa Que nós sempre compartilhamos juntinhos aqui Eu e você Na telinha da TV Nordestina Gratidão a você Minha audiência querida Que está aqui juntinho comigo Todos os sábados Às 4 horas da tarde Para fazer esse programa Que é seu Que é meu Que é nosso Pop Show É isso aí TV Nordestina TV Maior Canal 11.1 da RedeTV Você também Que nos assiste Além da Para-Riba No Nordeste No Brasil E no mundo Pela TV Brasil E Sol TV E claro Essa audiência querida Que vive mandando aí As mensagens Recebe um abraço gostoso Desse apresentador E se prepara Para dançar Para curtir E para festejar Porque está no ar O Pop Show E eu já quero chamar Aqui para o palco Para fazer a festa Nessa tarde Com vocês Um artista incrível Ele está chegando aqui Nino Mas festa Mas festa tem que ter Tem que ter música Tem que ter artista No palco E quanto mais melhor Por quê? Porque a gente faz Uma festa incrível Se joga Campinas Se joga Nordeste Se joga Brasil No palco do Pop Show Essa banda Que vem sacudindo O Nordeste Com vocês Canal Baiana Vem para o palco Do Pop Show Que massa Seja bem-vindo Seja bem-vindo Que bom Isso aí é o Diego Coisa boa Receber vocês aqui Vamos juntos Fazer a festa Satisfação A gente está aqui E já a gente começa Se você está por aqui Já a gente faz o som Vamos Vamos arrebentar É isso aí Com muita alegria Com muito prazer Com essa galera de casa Porque essa galera merece Muita alegria mesmo Vamos compartilhar juntos É isso aí No Pop Show de hoje Tem verão Tem festa E com vocês Claro já Para cantar E cantar aqui no palco Nino Brito É Sucesso Brasil Eu te confesso Você foi surpresa Para mim Eu estava quieta Em meu canto E você veio Então aconteceu Quando apareceu Bateu a onda Em mim É porque Quando a gente se atrai A gente se ama E quando acontece Acaba que a gente se cante O amor não conhece limites Quem disse que eu queria ter Eu gosto de te ver Eu gosto de te ver aqui Cada vez mais sem pudor Dona de si Dona de mim Do meu amor 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 Eu gosto de te ver assim Cada vez mais sem pudor Dona de si Dona de si Dona de mim Toda de mim Cada vez mais sem pudor Show É Mino Brito Que maravilha Que maravilha É só o começo Vai ter muita festa Muito agito aqui Vai se preparando Porque esse verão Tá pegando fumo E falando em verão É claro que a gente precisa Se hidratar É verdade Vamos fazer isso juntinho Eu tenho um recado pra você Vem comigo Campina Coco Minha gente Cocos No Atacado E no Varejo E você já sabe Você já conhece Mas eu já faço questão De colocar aqui pra você O endereço do Campina Coco Também os contatos Pra que você Claro Você possa comprar Cocos No Atacado E no Varejo Olha tem caminhão de coco Pra você De qualquer lugar Aqui da Paraíba É só entrar em contato Já Chame aqui Nesse contato Porque com certeza Você vai receber O melhor atendimento Da cidade Você pode inclusive Levar a sua família Um ambiente agradável Pra beber água de coco Geladinha Mas também tem sorvete Tem açaí Tem produtos naturais E muito mais Bem próximo ali Do Sesc Açudo e Velho Em Campina Grande Não perde tempo Refresque a sua vida Campina Coco É isso aí Minha gente Do coco Né Claro Hidratando aí A sua vida Nesse verão Nesse calor Do Nordeste Com muita festa Pelo Brasil E agora No palco Do Pop Show Pra você de casa Cana Baiana Mozinha 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 bateu Na reboladinha Desceu Mozinha Mozinha Bateu Mozinha Mozinha Bateu Na reboladinha Desceu Mozinha Mozinha Bateu Vem com a gente Dança Vem comigo Vibra Vem com a gente Dança Deixa o corpo Balançar Vem com a gente Dança Vem comigo Vibra Vem com a gente Dança Esse som é alto astral Vai tocar no seu coração O swing na levada Na força da percussão Esse som é alto astral Vai tocar no seu coração O swing na levada Na força da percussão Esse som é alto astral Vai tocar no seu coração O swing na levada Na força da percussão Esse som é alto astral, vai tocar no seu coração No swing, na levada, na força Esse refrão vira chiclete Sei que você já é tiete Esse refrão vira chiclete Sei que você já é tiete É! Inclusiva na guitarra Mãozinha, mãozinha bateu Na reboladinha desceu Mãozinha, mãozinha bateu Mãozinha, mãozinha bateu Na reboladinha desceu Mãozinha, mãozinha bateu Vem com a gente dançar Vem comigo vibrar Vem com a gente dançar Deixa o corpo balançar Vem com a gente dançar Vem, Eloy! Vem comigo vibrar Vem com a gente dançar Eu só quero é te amar Alô, vindo brindou! Esse som é alto astral Vai tocar no seu coração No swing, na levada Na força da percussão Esse som é alto astral Vai tocar no seu coração No swing, na levada Na força da percussão Esse som é alto astral Vai tocar no seu coração No swing, na levada Na força da percussão Esse som é alto astral Vai tocar no seu coração No swing, no swing, na levada No swing, na levada Na percussão Comigo, vem, vem! Mãozinha, mãozinha bateu Na reboladinha desceu Mãozinha, mãozinha bateu Mãozinha, mãozinha bateu Na reboladinha desceu Mãozinha, mãozinha bateu É sucesso o Brasil! É Cana Baiana, minha gente! E essa música, esse é o sucesso da banda, né? É autoral Exatamente, olha lá aí Segui a música nova do Cana Baiana aí pro carnaval Sucesso inédito da banda A gente lançou o EP na sexta-feira, dia 10 Tá disponível, inclusive, em todas as plataformas digitais Você pode ouvir aí no Spotify, no Deezer No iTunes Music, claro, Music, enfim YouTube, o CD, o EP, na verdade Do Cana Baiana E tem, essa é uma das músicas autorais A gente fez essa música aí durante a pandemia, né? Isso, nasceu na pandemia, né? A letra de Diego, a melodia é nossa, compartilhada Inclusive é a primeira TV que a gente tá tocando ela, viu? É verdade Que maravilha! Eles estão lançando aqui, é no Pop Show Exatamente, lançando Lançamos o EP, mas com imagem, a primeira vez, assim, ao vivo, mesmo em música Exatamente Muito bom, então a galera quer curtir mais? Vamos embora, vamos de mais música Vamos de mais Cana Baiana Simbora No palco do Pop Show Já me feri no espinho daquela flor Já lhe dei beijos que marcaram o nosso amor Queria ser o meu e Julieta no passado Do sonho épico que elege o ser amado Meu bem Me dê amores Me dê amores Me dê rumores Mal quer saber de mim Já lhe dei flores, flores, flores que brotaram em meu jardim Você brincou de bem me quer? Mal quer saber de mim Já me feri no espinho daquela flor Já lhe dei beijos que marcaram o nosso amor Queria ser o meu e Julieta no passado Do sonho épico que elege o ser amado Meu bem Me dê amores Me dê rumores Nessa moça da careta Que não quer saber de amar Porém Me dê amores Eu venci rumores Nessa moça da careta Que não quer saber de amar Porém Nunca mei ninguém Mas você era quem? Eu criando, criando Meus filhos castelos de areia Nunca mei ninguém Mas você era quem? Simbora, Loi Sai do chão, galera de casa Vamos lá Já lhe dei flores, flores, flores Que brotaram em meu jardim Você brincou de bem me quer? Mal quer saber de mim Já lhe dei flores, flores, flores Que brotaram em meu jardim Você brincou de bem me quer? Mal quer saber de mim Já lhe dei flores, flores, flores Rapaz Você brincou de bem me quer? Mal quer saber de mim Já lhe dei Ou não? Mal quer saber de mim Isso é canabaiana do pop show, rapaz É sucesso, Brasil! Que animação! É isso aí! É só felicidade, meu povo lindo! Onde vocês vão estar cantando? Rapaz, a programação do Carnaval está extensa, graças a Deus Eu suei agora tocando Então, hoje a gente vai estar em Camalaú Olha aí, Camalaú Abraço pra Camalaú! Pois é, a galera de Camalaú A gente toca na praça pública hoje Na praça de eventos Daqui a pouquinho Vamos partir pra lá Saindo aqui, a gente vai direto Até Gavan, Camalaú A gente toca lá Faz a abertura do Carnaval de lá Amanhã em Caturité Aqui pertinho de Buqueirão Ah, que maravilha! A gente puxa o bloco Hospício Folia Inclusive, os abadazes estão à venda Enfim, amanhã a gente puxa lá Trio elétrico É, no trio Vai ser massa Vai ser um percurso muito legal Muito bom! Caturité Cariri Paraibano Eu quero mandar um abraço Pra toda a cidade de Caturité Especialmente lá pra o sítio Mata Pasto Um abraço grande pra essa galera linda O povo é animado ali Pois é E daí, da região do Cariri A gente vai partir Pra o sertão Pra Piancó A gente toca na segunda-feira Lá em Piancó Depois de amanhã, no caso E daí termina o nosso carnaval Em Serra Branca Na terça-feira de carnaval Lá na praça também Em Serra Branca E aí, já deixar o convite, né Vitor? Já que a gente tá dando a nossa agenda Que agradeceu o espaço, Eloy Que daí, no dia 26 A gente vai fazer Realizar um bloco aqui Campina Grande Conta mais, Vitor Pois é, o bloco Virgens de Campina Esse ano com um molde diferente A gente vai fazer Ali no No hall do Museu dos Três Pandeiros Ali a margem do Açú de Velho As margens do Açú de Velho Dia 26 de fevereiro É o domingo Depois do carnaval Viu, gente? É gratuito Ou seja Vista a sua fantasia E vem embora Vai sacudir Campina Vai sacudir Campina É o cana, Bahia! Uma estrutura que vocês nunca viram Pois é Uma estrutura massa Ali no hall dos Três Pandeiros Um palco 360 Pra dar aquela sensação Da galera estar realmente Ao redor do trio elétrico É sucesso demais, Brasil! Daqui a pouco Nino Brito Cantando aqui também No palco do Pop Show Eu tenho um recadinho especial Pra você Chama! Chegou, minha gente! Pra você No mercado De Campina Grande De toda a Paraíba E do nosso Nordeste Se prepara pra essa novidade Confira comigo! Está precisando simplificar a rotina do seu negócio? Então, o Positivo PDV é perfeito para você! Com o nosso sistema, você tem um PDV completo e multiplataforma Cadastre automaticamente os seus produtos ou serviços Para montar o seu catálogo digital Faça fechamentos diretamente no caixa Acompanhe vendas e relatórios por dispositivo e período Controle seus pedidos de delivery E aproveite nossa integração com iFood e Catálogo Online Para gerenciar os pedidos em apenas um lugar Tenha acesso a recursos avançados de controle de estoque Controle de caixa Emissão de nota fiscal e muito mais Tenha o controle do seu negócio na palma da sua mão Conheça um novo mundo positivo Com certeza, o melhor para a sua empresa Minha gente, é agito total, hein? E haja festa nessa Paraíba, nesse Nordeste, nesse Brasil Coisa boa demais! Vamos curtir mais som com vocês agora no palco do Pop Show Nino Brito! Eu te quero só pra mim Você mora em meu coração Não me deixe só aqui Esperando mais um verão Espero, meu bem, pra gente se amar de novo Mimar você Mimar você Nas quatro estações É lembrar O tempo que passamos juntos Que bom te ver Andar de montada na beira da praia Por esse momento Eu sempre esperei Eu sempre esperei Eu te quero só pra mim Você mora em meu coração Não me deixe só aqui Esperando mais um verão Espero, meu bem, pra gente se amar de novo Mimar você Nas quatro estações Nas quatro estações Nas quatro estações É lembrar Show! Nino Brito! Show! Pra matar a saudade e parabenizar, viu? Que maravilha! Eleito o melhor apresentador do Campina Grande Oh, é sucesso! Daqui a pouquinho eu vou revelar isso Pra você aí de casa, viu? Pop Show tá no ar Volta já! Chegou o Recanto da Palmeira Residência Um recanto para quem quer viver bem Um condomínio fechado de apartamentos Com infraestrutura completa Lazer Prêmio com Piscina adulto e infantil Área gourmet Academia Playground Salão de festas Salão de jogos Quadra poliesportiva de areia Espaço pet E muito mais Localizado próximo à TV Paraíba No bairro da Palmeira Com vista privilegiada De toda a cidade A cinco minutos do centro A quatro minutos da UEPB E a cinco minutos da Avenida Manuel Tavares Tudo isso com possibilidade de zero de entrada Subsídio de até quarenta e sete mil e quinhentos reais E parcelas a partir de quatrocentos e oitenta reais mensais Seu novo endereço está esperando por você Recanto da Palmeira Residência Segurança, transparência e credibilidade Tantas premiações Sorteando sempre fabulosos prêmios Carros Motos Smartphones E até dinheiro Muito dinheiro Com tantas premiações Você sempre ganha Tantas premiações A credibilidade da entrega do seu prêmio Com a garantia do sorteio Pela extração da Loteria Federal Venha, participe e ganhe Acredite na sua sorte Tantas premiações Porque sorte tem quem acredita nela Programa Pop Show com Eloy Brasil Oferecimento Hanicelli Corretora Realizando o sonho da sua casa própria Multimídia O seu maior parceiro de comunicação visual do Nordeste Campina Cocos Cocos no atacado e varejo Hotel Cairós Faça já sua reserva Tantas premiações Sorteio de prêmios pela Loteria Federal Voltamos minha gente É só felicidade É pop É show É muito agito É claro Quero compartilhar com você As nossas redes sociais Para que você fique atento às novidades Isso mesmo Arroba Programa Pop Show E você já sabe É show com X X de chote De chachado Não é isso? De oxe De oxente De show do Nordeste Programa Pop Show Segue também esse apresentador aqui É loibrasil.oficial Arroba Eloy Brasil Ponto Oficial E nós vamos fazer uma amizade incrível Eu sigo você de volta Tá combinado? Vamos juntos Olha só pessoal Eu quero externar aqui a minha alegria Meu sentimento de gratidão Porque nesta última segunda-feira Nós recebemos uma informação incrível Sensacional A expectativa estava grande Nós estávamos no concurso Concorrendo A melhor apresentador de TV De Campina Grande Do ano 2022 E olha só Que maravilha que foi Receber essa notícia Porque você Claro Foi você Junto Comigo Que construímos Essa conquista Essa vitória E nós recebemos Uma votação Expressiva E chegamos lá Né? Esse é um título Que eu recebo Com muita alegria E quero agradecer a Deus E agradecer a você Que com certeza Votou em mim Acreditou Está curtindo Dançando Se divertindo Sempre aqui no Pop Show E escolheu Esse apresentador aqui Como o melhor apresentador Do ano 2022 Muito obrigado Que Deus abençoe Você Que junto comigo Nas redes sociais Promoveu Essa grande conquista Valeu demais Nós estamos juntinhos E vamos passar aqui Claro Todos os sábados Cantando Curtindo E se divertindo Com o meu Com o seu Com o nosso Pop Show É isso aí Minha gente No palco do Pop Show Mais agito Mais festa Vamos curtir Com eles Cana Baiana É a banda do amor É a banda do amor Vem Curtir a beleza do cantar Balançar No embalo gostoso Da avenida Vem Com toda alegria De viver E que vai se entregar Ao prazer De viver De vivermos Juntinhos Nessa vida Por isso Vou Pra te cantar Meu eu Por favor Não vá embora Pois agora É a hora De voar Por isso Vou Pra te cantar Meu eu Por favor Me diga agora Que me amem Que não vai mais Me deixar Por isso Eu vou cantar Oh É a banda do amor Oh É a banda do amor É a banda do amor Vem Curtir a beleza do cantar Vem Que vai se entregar Que vai se entregar Ao prazer De vivermos Juntinhos Nessa vida Por isso Vou Pra te cantar Meu eu Por favor Não vá embora Pois agora É a hora De voar Por isso Vou Pra te cantar Meu eu Por favor Que me diga agora Que me amem Que não vai mais Me deixar Pra cima Por isso Eu vou cantar Oh E-oh E-oh É a banda do amor Oh E-oh E-oh É a banda do amor Oh É sucesso É cana baiana Pois é Essa é mais um sucesso Que tá lá no nosso EP Mais uma música autoral Do cana baiana Tá disponível aí Em todas as plataformas digitais Ah vou mais um pouquinho A banda do amor Oh E-oh E-oh É a banda do amor Isso é bacana Gente vai Oh Só o maior lindo E-oh E-oh É a banda do amor Segura aí Camila grande vai Oh E-oh E-oh É a banda do amor De mar Oh E-oh E-oh É a banda do amor De mar Cana baiana Valeu 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 Que maravilha Gratidão Viu Ter vocês aqui Muito bom Nós vamos agitar muito Ainda tem mais Ainda tem mais Ainda tem mais Marabéns Inclusive pelo prêmio Sim Marabéns Muito obrigado Merecidíssimo Ah que honra Eu me sinto muito feliz Grato de verdade Por essa Por essa oportunidade Eu consegui aí Representar A TV Nordestina A TV Maior E toda a nossa Equipe do Pop Show Isso é muito bom E claro Os nossos telespectadores Essa audiência Querida demais E a felicidade é enorme Gratidão Bom demais Daqui a pouco Nós estaremos juntinhos Mais uma vez Com Cana Baiana Tocando aqui No Pop Show É isso aí Vem comigo agora aqui Nós vamos agora mesmo Bater um papo Um papo sim Com ela Nossa correspondente Lá na Bahia Na cidade de Porto Seguro Ela que sempre compartilha Com a gente Momentos especiais Isso mesmo Ela é conhecida como A Barbie da Bahia Eu estou falando dela Márcia Gleice Barreto Nossa correspondente Nossa correspondente Oi Márcia Oi Brasil Que alegria Estar aqui com você Boa tarde Márcia Que coisa boa Receber você Márcia É uma sensação maravilhosa Essa galera Essa galera linda Que está aí no litoral Eu imagino Márcia Como é que está aí A temperatura Está agradável Como é que você está Curtindo esse momento Em São Paulo No litoral Eloi Brasil Aqui está E às vezes tem trovões Às vezes aquelas chuvas de verões Mas não tem atrapalhado O turismo está incrível Muita gente nas ruas Muita gente nas praias Produção maravilhosa Aqui é top demais Maravilha E aí a gente vai curtindo As imagens Claro De Praia Grande Nesse momento O pessoal se divertindo É um lugar agradável É um lugar muito bom E inclusive Esse apresentador aqui Está merecendo Viu Márcia Que a gente Vem pra cá Estou merecendo uma praia Agora eu recebi o prêmio Vem pra cá A gente tem que comemorar Tem que comemorar Pois é Márcia Olha só Você também esteve lá Em Porto Seguro Entrevistando o Kev Johnny E nos bastidores Com o nosso querido Durval Leles E você sempre está Nessas festas No meio dos artistas Trazendo novidades Como foi essa experiência Estar ali com o Kev O Kev está estourado Na Bahia E no sul do país O Kev Johnny Ele estourou No Brasil inteiro Ele já Além de cantar Ele também é compositor Então as músicas dele São muito conhecidas Em que eu bati um papo Com o Kev Tinham 50 mil pessoas Gritando o nome dele Esperando aquela festa O do Val Leles Também estava lá O Kev É um cara muito humilde Um cantor humilde E estava acompanhada Da sua linda namorada Stephanie Que também é muito conhecida Nas redes sociais Com milhões de seguidores E foi assim Uma grande maravilha Poder ter falado com ele E comunicado com ele E também nas festas De Porto Seguro Ir aos shows Poder fazer também Network Poder avaliá-los Como cantores Estudar na íntegra Ali né Como compositora Compositora que eu sou Estou sempre aproveitando Para dar uma estudadinha E uma esciadinha E na Bahia né Na Bahia A festa Ela é sempre mais animada né A verdade é essa né Né Márcia Mas Nós também Márcia Temos a lembrança né Que como o Kev John Também é compositor Você também é compositora Correto Isso Eu sou compositora Desde os meus 11 anos de idade Eu fiz a minha primeira composição Por intuição Eu nem sabia direito O que estava fazendo E ao longo da minha vida Acordando nas madrugadas Com melodias E compondo durante todo o tempo Porém Só Há pouco menos de um ano Um ano e quatro meses Eu entrei no mercado comercial E foi onde eu conheci você Meu amigo Eloy Brasil Pessoa incrível Maravilhosa Lá no Bravíssimos Em Goiânia Com muitos outros compositores É um evento grande né Idealizado pelo Henrique Batista Num período também A Daica Margo Estava junto E é sempre uma alegria Muito grande Compor Solo Compor Em grupo Para mim Compor É vida Para mim Música É vida Eu costumo dizer Que a música Ela tem o poder De curar Na minha vida Faz muita diferença E eu sou apaixonada Pelo que faço Maravilha Marcia Maravilha Quero inclusive aproveitar E mandar um abraço Para o Henrique Batista Todos os compositores Do Brabíssimos As cantoras Da Hilara Estouradas No centro-oeste No sudeste do país Um abraço forte Para todos vocês Saudade E em breve Estaremos aí No Brabíssimo Novamente O maior evento O maior evento De compositores Do Brasil Valeu demais Bom demais Marcia Aproveitando isso aí Você estourou agora Uma música Com o Miguel Salles Cantando 200% codificada Essa música Está estourada aí O menino canta muito É sucesso Marcia Com certeza O cantor Miguel Salles Ele acabou de fazer 14 anos Ele tem uma voz Incrível Há quem fale Que ele vai ser O futuro Gustavo Lima Do Brasil E tem muitas apostas Nele Que maravilha Ele fez uma dancinha Da música 200% codificada Então no Instagram Desde que lançou É um grande sucesso Essa música Essa música É sua Marcia Ela foi grafou a música E estourou Com um milhão Que já passa de um milhão Mais de um milhão É sucesso E também no Youtube A música vem crescendo E depende também De você Vai clicar muito Na música 200% codificada Cantor Miguel Salles Lá no Youtube E você vai ajudar Essa música A estourar mais ainda Confira Porque ela é massa Ela é top E ela é show Show É isso aí Marcia E parceria com O JC Compositor Também do Brabíssimo Também do Brabíssimos O JC Isso A maravilha Encontrei todos vocês Uma turma Maravilhosa Marcia É um prazer enorme Para ter esse papo com você Direto de São Paulo Do litoral Praia Grande A Barbie da Bahia Da cidade de Porto Seguro Compositor E correspondente Do Pop Show Parabéns pelo seu trabalho Pelo seu talento Por essa música incrível 200% codificada Do Miguel Salles Que todo o Brasil Vai assistir Agora É isso aí Chama Miguel Salles Na telinha Valeu Marcia Um abraço grande Sucesso pra você Para quem quiser Seguir minha página Arroba Marcia Eglês Barreto E eu quero agradecer Também a prefeitura De Porto Seguro Por sempre abrir as portas Para o programa Pop Show Um abraço Para o prefeito De Porto Seguro Todas as pessoas Dessa cidade linda Um forte abraço Que Deus abençoe Miguel Salles Na telinha agora Com 200% Codificada É sucesso Da nossa amiga Marcia Eglês Barreto Chama É o Miguel Salles O avassalador De coração Ela tá pagando De timida E recatada Só que tá colando All night Na balada Liga pra mim Na madrugada De baixo Sobretudo Ela vem Armada Toda Linda E desenhada Com aquela Renda ousada Eu dou 200% De mim E ela joga A chave oculta Na minha cara Se ela tá codificada Deu ruim Qual meu decodifico Essa danada Eu dou 200% De mim E ela joga A chave oculta Na minha cara Se ela tá codificada Deu ruim O meu decodifico Essa danada Ela tá pagando De timida E recatada Só que tá colando All night Na balada Liga pra mim Na madrugada De baixo E ela joga a chave oculta Ela me ciga E depois Ela vaza Hotel Cairós Minha gente Esse sim é o lugar Pra você Que está chegando Em Campina Grande Está vindo Para a consciência cristã Ainda dá tempo Para as festas De rua É claro Que o melhor lugar É o Hotel Cairós Porque no Hotel Cairós Você encontra Quartos com ar-condicionado Um cafezinho da manhã Com aquele cheiro De nordeste E o atendimento É excelente Segundo a book.com O melhor atendimento De Campina Grande Não perde tempo E anote já aqui Os contatos Faça sua reserva Porque no Hotel Cairós É como coração de mãe Sempre cabe mais um É isso aí Não perde tempo Faz sua reserva Agora Hotel Cairós Vem ser feliz Com conforto Com carinho E com melhor atendimento Vem É claro Que o Brasil Está em festa E o nosso Nino Brito Está aqui no palco Com a gente É ele que está estourado Né Nino Eu já fiquei sabendo Que é a capital O interior da Paraíba Chegando devagarzinho João Pessoa Com tudo Chegando devagarzinho Graças a Deus É isso aí Aproveitar também O momento Para agradecer A oportunidade De estar aqui Mostrando um pouco Do meu trabalho Junto com Meu parceiro Carlinhos Batera Carlinhos na Batera Esse é o cara Minha gente É sucesso Vocês dois Sempre cantando Sempre que possível Nos palcos Aqui da Paraíba Sempre que possível Já uns quatro anos Já Parceria A gente vem Fazendo trabalho E assim Graças a Deus Vem dando certo Sempre na medida Do possível Claro Claro Graças a Deus Que as coisas Vão acontecendo Com muita alegria Né Deus é tudo Ele é que é o nosso Centro Nosso comando Me fala da sua agenda Que o pessoal Está aguardando Aí em casa A gente começa O sábado agora Fazendo Hoje já Na casa do varanda Vou fazer o carnaval Inteiro lá Né Pessoal que fica Em Campina Grande A casa do varanda Fica ali próximo A Vila Forró Um quilômetro Depois da Vila Forró Um lugar Espetacular Vista Quer dizer que você vai Tocar o carnaval Em Campina Grande Carnaval em Campina Grande Isso E vou fazer também Hoje né A noite Lá no Libas Grill Fazer um aché acústico Para quem fica Quem gosta De comer uma boa Assim um rodízio de massa A casa Vai lhe receber bem lá Quer dizer então Que a terra do forró Olha só A terra do forró Agora está no carnaval Com Nino Brito Ele vai receber Esse final de semana Inteiro aí Vai agitar Vai continuar agitando Exatamente Próximo sábado Né Voagem com pessoa Capital Paraibana É praia Próximo sábado Dia 25 Né No novo Rancho do Cowboy Praia Rancho do Cowboy Praia Recebendo Nino Brito Nesse velho Campina Grande Rancho do Cowboy aqui Que é uma casa Que a gente já toca E agora inaugurou Rancho do Cowboy Praia Muito bom Então aproveita já Para fazer uma demonstração Aí Para que o pessoal Da capital Fique sabendo O que é que vai ter Lá de agito Com vocês No palco do Pop Show Chama aí Carlinhos Nino Brito Chega de manias Toda dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito Sabe o que quer de mim Dominar o meu coração Eu vim sem saber o que fazer Quero te beijar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na tua casa Quero ir pro cinema Você não gosta Um motelzinho A gente fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Simbora é live Simbora é live Simbora é nosso apresentador dançarinha Se é Pop Show Nino Brito Cana Baiana Estou na tua casa Quero ir pro cinema Você não gosta Um motelzinho A gente fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Et eu ajude a segurar Ponto Show Tіт торgy Tá no ar Simbora é grava E volta já Parará 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 Chegou o Recanto da Palmeira Residência Um recanto para quem quer viver bem Um condomínio fechado de apartamentos Com infraestrutura completa Lazer Prêmio com Piscina adulto e infantil Área gourmet Academia Playground Salão de festas Salão de jogos Quadra poliesportiva de areia Espaço PET e muito mais Localizado próximo a TV Paraíba No bairro da Palmeira Com vista privilegiada de toda a cidade A 5 minutos do centro A 4 minutos da UEPB E a 5 minutos da Avenida Manuel Tavares Tudo isso com possibilidade de zero de entrada Subsídio de até 47.500 reais E parcelas a partir de 480 reais mensais Seu novo endereço está esperando por você Recanto da Palmeira Residência Segurança, transparência e credibilidade Tantas premiações Sorteando sempre fabulosos prêmios Carros, motos, smartphones e até dinheiro Muito dinheiro Com tantas premiações Você sempre ganha Tantas premiações A credibilidade da entrega do seu prêmio Com a garantia do sorteio Pela extração da Loteria Federal Venha, participe e ganhe Acredite na sua sorte Tantas premiações Porque sorte tem quem acredita nela Programa Pop Show com Eloy Brasil Oferecimento Hanicelli Corretora Realizando o sonho da sua casa própria Multimídia O seu maior parceiro de comunicação visual do Nordeste Campina Cocos Cocos no atacado e varejo Hotel Cairoz Faça já sua reserva Dantas premiações Sorteio de prêmios pela Loteria Federal É isso aí minha gente Estamos de volta aqui Para se despedir, olha só Com os nossos artistas incríveis Cana Baiana, Nino Brito Que arrasaram aqui no palco do Pop Show E que ainda vão cantar com você aí de casa Ainda dá para se divertir bastante O Diego está aqui do meu lado Diego, que maravilha Gratidão pela sua presença aqui Um show que vocês fizeram Sucesso demais A música autoral Puxa vida É emocionante hein Que bom, que bom Obrigado, obrigado pela oportunidade Lembrar também do resto da turma Que não pôde estar com a gente aqui Hoje está eu e Vitor aqui Representando o Cana Baiana Mas ainda tem Cristóforo Ramon na bateria O Anderson Cristiano na percussão O Paulo Giovanni também Que vez por outra Também está na percussão com a gente E o Áviles Lopes também Essa é a galera que faz o barulho inteiro aí Exatamente Quem está com a gente E aí convidar mais uma vez Fazer dois convites Primeiro Para o pessoal Seguir o Cana Baiana Nas redes sociais Vamos lá gente Vamos lá Seguindo Facinho Arroba Cana Baiana No Instagram No Facebook Também no Youtube No Youtube e no TikTok E também dizer do nosso EP Que está disponível Em todas as plataformas digitais Nesse momento O EP tem cinco músicas E dessas músicas Duas músicas próprias Do Cana Baiana Sucesso Então vamos compartilhar aí com a galera Dizer que Cana Baiana Está com música nova aí na parada Além do Instagram Que a gente já falou Então quem quiser entrar em contato Pelo Whatsapp Sai justo agora hein Ao vivo 98808 4770 Então está aparecendo também no vídeo Enfim Pelas redes sociais Geralmente o pessoal fala muito mais Pelo Instagram Pelo inbox do Instagram E aí prontamente Alguém da equipe do Cana Baiana Responde É chamar o Cana Baiana Meu filho Para fazer a festa Pois é É o ano todo hein O ano todo O ano todo A gente faz muito evento Casamento Aniversário Muita confra Enfim É muito legal Pode chamar que a gente está dentro É isso aí A gente fez um chá de revelação Uma vez cara Imagina E a gente vai tocar Inclusive no aniversário De um ano Da princesinha Lá do Que maravilha E tocamos o chá de revelação Um abraço para essa família Coisa boa Muito legal É isso aí Sucesso para vocês Obrigado Eu vou deixar o Vitor fazer o convite Aqui para o dia 26 Não é Vitor Reforçar o convite Pois é Dia 26 reforçar o convite A todos vocês Que estão nos acompanhando aí No Pop Show Dia 26 Ali no Museu dos Três Pandeiros As Margens do Açudo Velho A gente vai fazer um mega show Para vocês Porco Virgens de Campina Venha traga a sua família Traga todo mundo Gratuito Reúne a turma É gratuito É aberto ao público Vai ser muito show 4 horas de axé Para você curtir Vitor Na cidade de Campina Grande É isso? Na cidade de Campina Grande Paraíba Terra do Maior São João do Mundo Vai receber Trio elétrico É assim? É Vai ser um pop Em formato de trio elétrico Uma estrutura que você vai Você não perde para o esperar Vai lá nos ver Que você vai ver Vai ser de amanhã 8 É só seguir o Instagram E ficar informado de tudo Exatamente É isso aí E o Nino está aqui também Nino Brito Meu querido Manda ver aí Seus contatos A galera está querendo saber Que aí pode chamar você Para cantar nos palcos Se quiser saber mais um pouquinho De mim Sai lá Arroba Nino Brito Brito com 2T Cantor Nino Brito Cantor E também O meu contato Fica o 99421 6279 E João Pessoa Ali aguarda A capital para a Ivana Se Deus quiser É isso aí Vamos embora Vai arrasar lá Vamos embora Fazer muito som Que maravilha É isso aí gente Olha só Nino Brito Cana Baiana Aqui com a gente Fazendo essa festa Nesse sábado De alegria Manda ver Nino Tem mais Posso só agradecer A marca que me veste A Carb E também A Metal Zoom Que é a loja Que sempre está dando Apoio aos músicos De Campina Grande E também O meu parceiro Emerson Gás Distribuidor de bebidas Olha aí Um abraço para vocês Que incentivam a cultura Que apoia Todo o trabalho artístico Inclusive aproveito Já para convidá-los A vir também Aqui para o Pop Show Tá bom Sejam bem-vindos Aqui também Porque aqui É a casa É a casa do show Do Nordeste É isso aí minha gente Pois com muito carinho Com muita alegria E também com coração Partido A gente já vai se despedindo De você de casa Lembrando que No próximo sábado No próximo sábado Nós estaremos aqui Juntinhos Mais uma vez A partir das 4 horas Da tarde Na sua TV Nordestina Brisanete 179 TV Maior Canal 11.1 Da Rede TV E também pela Soul TV TV Brasil YouTube Juntos minha gente Para fazer uma grande festa Com samba E com forró No próximo sábado Juntinhos Mais uma vez É claro que eu quero Como sempre Agradecer a Deus Por tudo Por esse programa Por você aí de casa Com essa fidelidade Com essa amizade Juntinho comigo Agradecer a você Que votou em mim Tá bom Para apresentador de TV Melhor do ano 2022 Fico muito grato Mais uma vez E quero nas redes sociais A gente vai estar conversando E se abraçando E se confraternizando Com certeza Muito obrigado Por tudo Obrigado meu Deus Obrigado Brasil Com vocês agora Se despedindo No palco do Pop Show Cana Baiana E Nino Brito Vem diga quem é Quem já vem balançando Com jeito moleque Vem diga quem é Que tá swingando O som do chiclete Espalhando alegria De noite e de dia Sem jeito de amar Essa onda morena Eu vou te levar Nathalie Dourada Um beijo de fala Suspiro de amor Sorriso maneiro Não tem com fazer Um gramado na cor E onde vem esse canto Que canta e que mexe Essa massa legal Vem correndo Me abraça Tá legal galera de casa Me abraça É carnaval Cana Baiana E Nino Brito Vem! Ô Nanaê Vem Nanania Ea Vem Banania Ea Vem Bananana Ô Nanaê Vem Banania Ea Vem Banania Ea Vem Eloy Brasil Me diga quem é que já vem balançando o conjeito, moleque Me diga quem é que tá suigando no pop show Espanhando a alegria de noite e de dia Esse jeito de amar essa onda morena Oh, eu vou te levar Oh, yeah Na pele dourada, um beijo de fada, suspiro de amor Sorriso, um maneiro, um dedo, um parceiro, um gamado na cor E onde vem esse canto? O que canta é que mexe essa massa legal Vem correndo, me abraça Que alegria é o quê, Eloy? Geral! Joga, vai, vai! Oh, nanáê, vem bananinhaê, oh Vem bananinhaê, ah Vem nananá Oh, nanáê, vem bananinhaê, oh Vem bananinhaê, ah Vem bananá, ah Porque eu te amo É primavera Te amo É primavera Eu te amo É primavera Te amo É primavera Mas eu, eu te amo É primavera Eu te amo, Lino É primavera Te amo É primavera Te amo É primavera Tchau, tchau, tchau Valeu! Programa Pop Show com Eloy Brasil Oferecimento Hanicelli Corretora Realizando o sonho da sua casa própria Multimídia O seu maior parceiro de comunicação visual do Nordeste Campina Cocos Cocos no atacado e varejo Hotel Cairoz Faça já sua reserva Dantas Premiações Sorteio de prêmios pela Loteria Federal Chegou o Recanto da Palmeira Residência Um recanto para quem quer viver bem Um condomínio fechado de apartamentos com infraestrutura completa Lazer Prêmio com Piscina adulto e infantil Área gourmet Academia Playground Salão de festas Salão de jogos Quadra poliesportiva de areia Espaço pet e muito mais Localizado próximo à TV Paraíba no bairro da Palmeira Com vista privilegiada de toda a cidade A 5 minutos do centro A 4 minutos da UEPB E a 5 minutos da Avenida Manuel Tavares Tudo isso com possibilidade de zero de entrada Subsídio de até 47.500 reais E parcelas a partir de 480 reais mensais Seu novo endereço está esperando por você Recanto da Palmeira Residência Segurança, transparência e credibilidade Tantas premiações Sorteando sempre fabulosos prêmios Carros, motos, smartphones e até dinheiro Muito dinheiro Com tantas premiações Você sempre ganha tantas premiações A credibilidade da entrega do seu prêmio Com a garantia do sorteio Pela extração da Loteria Federal Venha, participe e ganhe Acredite na sua sorte Tantas premiações Porque sorte tem quem acredita nela Sábado e domingo Que vem agora Nove da manhã Na TV Nordestina Canal 179 Na TV Maior Canal 11.1 Nove horas eu já disse Tem muito forró Tem alegria Tem poesia Poeta Gabriel Diniz vai estar com a gente E vai ter também muito forró Com o Seu Branco Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha nem tem onde morar Quem não chora dorme com fome Mas quem tem nome joga prata no ar Programa Forró no Rancho O oferecimento Restaurante Rancho do Cowboy Na Fernandes Vieira em José Pinheiro Tantas premiações A credibilidade da entrega do seu prêmio Vinhedos do Vale do São Francisco Vinhos para todas as ocasiões E Hélio Filho Informática O maior estoque de PC para gamers da cidade